Por qual motivo o senhor não assinou essa carta de apoio ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados? Aline, na minha opinião, um governador deve se ater à gestão do seu Estado. O que eu tenho dito sempre é o seguinte, eu já tenho tantos incêndios para apagar aqui em Minas Gerais, temos uma crise financeira descomunal aqui e eu ficar entrando em assuntos que não dizem respeito ao nosso Estado na articulação presidente, congresso, presidente, senador Rodrigo Maia, presidente, deputado Rodrigo Maia, aliás, e senador Davi Alcolumbre, não é mérito meu, eles são adultos, eles são políticos experientes e com certeza vão dialogar e se acertar. E me parece que tem muitas pessoas querendo se aproveitar disso para palanque, que não é o meu caso. Mas o senhor, neste caso, não fica contra os 20 governadores? Eu te diria que não, eu estou a favor de Minas e tem pessoas querendo se promover dentro de uma briga que não é deles, na minha opinião. Essa é a minha posição.